Música Práticas, assim também, a atitude de servir o outro lado, o lado B, também vem envolto de um monte de atitudes práticas. Pedro, quando estava pregando, lá em Atos 2, estava pregando para uma multidão, e aí, naquele episódio lá que 3 mil se convertem, a igreja de Jerusalém começa, enfim, toca o terror. Pedro, ele fala num trecho da pregação dele uma coisa importantíssima. Sabe o que ele fala? Este, Jesus, a qual vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. De quem ele estava se referindo? Jesus de Nazaré. O próprio, aquele que nasceu do ventre de Maria, concebido pelo Espírito Santo, através de uma obra milagrosa. Esse Jesus, a qual foi crucificado, através da crucificação dele, ele se tornou Senhor e Cristo. Senhor e Cristo, são duas palavras distintas e que têm significados próprios cada uma delas. Cada uma delas. Cristo significa Salvador. Jesus é o Salvador, o único que pode salvar. Talvez, na tua mente, ainda existe um pouco daquele universalismo, de que todos os caminhos levam à salvação. Isso é uma enganação pesada. Porque se você crê que Jesus é verdade, e é o que eu creio, ele mesmo fala, eu sou o caminho, o único caminho, a única verdade e a única vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim, ninguém, não vai por Allan Kardec, não vai por Buda, não vai por meditação transcendental, não vai por chá de, como que é o chá de daime lá, Santo Daime, não vai de nenhum outro modo. Só Jesus pode levar até Deus, só Jesus pode salvar. Com isso, eu não estou dizendo que somente evangélicos que têm um adesivo no carro, propriedade de Jesus, que serão salvos. O que eu estou dizendo é que só Jesus pode salvar, porque só Ele foi capaz de pagar o preço do pecado. Agora, o que é interessante, é que a salvação tem a ver com a libertação. Não tem como ser salvo e continuar sendo escravo. A partir do momento que eu encontrei a salvação em Jesus, uma coisa que vem num combo, tipo o combo do McDonald's, né? Big Mac, batata e refri médio. Uma coisa que vem no combo da salvação é Jesus como Senhor. Por isso, eu não posso e não tenho como ir para o céu, se eu não vivo sem oril de Jesus aqui. A salvação e o sem oril de Jesus são duas coisas que andam juntas, são inseparáveis. Se você aceitou a salvação, necessariamente você aceitou a salvação e a libertação do julgo da escravidão. E esse julgo da escravidão é lógico que tem a ver com o pecado. E agora em Cristo você se tornou escravo da justiça de Deus. E agora em Cristo você se tornou escravo da santidade. Este a qual vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. É exatamente o que Jesus estava falando no Sermão do Monte. Ninguém pode servir a dois senhores. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós somos o tipo de pessoa que corremos o risco de servir a dois senhores. Você corre o risco de achar que o fato de você frequentar uma igreja, do fato de você ir num apelo e entregar a tua vida a Jesus e falar Jesus, o Senhor é meu Senhor, isso te garante alguma coisa. Entenda, Senhorio é ele exercido na prática, isso não te garante nada. Se você não vive Jesus Senhor na tua vida e Senhor dentro da tradução do dicionário significa dono, exercer domínio. Se Deus não é o teu dono, ele não é o teu Senhor também. E consequentemente ele não é o teu Salvador. E aí muita gente tem vivido essa parada da graça barata. Como assim a graça barata? Crieguei minha vida a Jesus, sou salvo. Minha salvação está garantida. O Lipão falou que a gente não perde a salvação. E agora vou zoar. Porque enfim, né? A gente só pode pecar na terra, depois vai para o céu mesmo. Então vamos fazer tudo o que tem que fazer aqui. A grande realidade é que se você tem essa mentalidade, você nunca aceitou Jesus como teu Senhor. Nunca. Sabe por que nunca? Porque ele não é teu dono. Porque se ele fosse teu dono, sabe o que você seria? Escravo da justiça. É interessante porque Paulo escreve em uma das cartas dele uma passagem muito forte. Toda vez que eu leio eu me sinto meio arrepiado, confesso. Ele fala o seguinte, eu esmurro o meu próprio corpo. O que ele está falando? Eu dou porrada em mim mesmo. Eu dou porrada em mim mesmo para que meu corpo seja escravo meu. Para que eu tendo pregado. Não vá contra a pregação que eu fiz. Mas viva a justiça. Isso tem a ver com alguém que se submeteu ao Senhor e o Jesus. Isso tem a ver com alguém que realmente tenha Jesus como Senhor. e a pergunta é, cara, quem é o teu Senhor? Quem é o teu dono? A tua namorada é teu dono? Porque tem um monte de pau mandado aqui. Não tem como servir a dois senhores. O teu namorado é o teu dono? Não é possível servir a dois senhores. Jesus está falando de coisa prática, gente. Sabe, não pensa, ah, satanistas, aqueles que curtem black metal, né, e não tem como servir a dois senhores, não tem como curtir black metal e curtir louvores e adoração ao Senhor. Não pense nessa pequenez. Jesus está falando sobre atitudes práticas. Quem é o teu dono? Quando a coisa aperta, quando existe um desafio de atitude, obedecer ou não obedecer, fazer o que é certo ou não fazer, o que você faz? Quem te domina? E a grande verdade é que para saber quem nos domina, é só te responder uma pergunta. O que você não consegue parar de fazer? O que você não consegue parar de fazer? Você não consegue parar de beber? Sabe quem é teu Senhor? O álcool. Você não consegue parar de fumar? Sabe quem é teu Senhor? Bob Marley. Não. É a maconha. Você não consegue parar de roubar, sabe quem é teu Senhor? O dinheiro. Você não consegue parar de estudar. Quantos aqui tem esse vício? Sabe quem é teu Senhor? O Senhor é faculdade. O que eu quero que vocês entendam, e eu vou falar sobre bastante coisas práticas, droga, isso, aquilo, outro. Mas, entenda uma coisa. Quando a gente está falando sobre ser oril, a gente não está falando sobre, ah, eu preciso de Jesus porque eu sou viciado em droga. Cara, se você é dominado pelo dinheiro, você é tão problemático quanto o cara que é viciado em droga. Tanto quanto. Se você não consegue parar de ser vaidosa, você é tão dominada quanto o cara que usa drogas. A única diferença é que a tua droga é diferente. A tua droga é mostrar a bunda e a dele é cheirar, ou beber, ou alguma coisa do tipo. São duas coisas iguais. Dois senhores iguais. E, aliás, existem apenas dois senhores. Pode repetir isso comigo? Existem apenas dois senhores. Não existe três, não existe quatro, não existe cinco. Existem dois senhores. Sabe aquela ideia de Power Rangers? Existe o lado bom e o lado ruim, as trevas e a luz? Tá ligado? Ou daqueles desenhinhos. Lembra da... Isso aí é muito antigo, velho. Lembra daquela... que passava depois do domingo almoço, do Sandy Junior lá, que tinha uma novelinha assim? Quem lembra disso? Ó, mano. Que isso? Isso aí a gente assistia e depois escutava um rap pra esquecer, mano. Essa história de luz e trevas não é historinha, cara. Isso é verdade. Existe luz e trevas. Existe o capeta. O capeta existe. Aí talvez você ouviu lá na aula de história, não, Satanás foi uma invenção da época medieval pra oprimir o povo. E o professor era tão burro que ele não estudou a história e viu que no Antigo Testamento, 900 anos antes, 1.600 anos da época medieval, a Bíblia já falava sobre Satanás. Satanás não é uma invenção medieval. Satanás existe. Satanás não é uma coisa que alguém criou pra te oprimir. Satanás é algo, é uma pessoa que existe e que é senhor daqueles que praticam a iniquidade. Que é senhor daqueles que são escravizados na iniquidade. E a verdade, você, que se acha cristão, se você ama o mundo, ou seja, se você ama o pecado que você comete, sabe o que a Bíblia fala a teu respeito? Você não ama a Deus. Você só tá se enganando. Você é um religioso. Sabe aquele religioso que acha que vai fazer uma média com Deus? É você. Se você ama o teu pecado, se você não odeia o teu pecado, cara, você não nasceu de novo e Jesus não é teu senhor. Porque se ele fosse, você odiaria o teu pecado. O cristão peca, mas odeia o pecado. O cristão peca, e depois olha pro pecado e fala, que cagada que eu fiz. Que porcaria. Então não se iluda achando que o fato de você Ah, eu aceitei a Jesus um dia que o Lipão pregou lá e aí ele fez a pela, eu levantei a mão e agora Jesus é meu senhor. Cara, se ele não for teu dono na tua vida diária, ele não é senhor porcaria nenhuma. Eu vou dizer outra coisa pra você. Não cante só indo pra uma pátria celestial. Você tá indo pra uma pátria capital, velho. Você tá indo pra lá, velho. Não se iluda. Não se engane achando que você pode dizer pra Jesus que ele é teu senhor e ele se engana. Ah, verdade. Você é meu vassalo. Você é meu servo. Mas na tua atitude prática não acontece dessa forma. Por quê? Porque o senhorio de Jesus ele acontece na prática. João 8, 34 diz uma parada a respeito disso que a gente tá falando. Preste atenção no que Jesus fala. Digo-lhes a verdade. Jesus não tava brincando. não era mentirinha. Era verdade. E ele gostou de falar isso. Digo-lhes a verdade. Não é mentira. Ó, preste atenção. É verdade. Todo aquele todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Você vive pecando? Vive? Você é escravo do pecado. Eu vou te dar uma notícia. Você não é escravo do pecado. Você é escravo do capeta. Porque só existem dois senhores. Você não pode achar que você serve a Deus servindo o craque. Não tem como. São coisas incompatíveis. Aquele que é servo de Deus ama a justiça de Deus. Peca. Peca. Peca muito, aliás. Mas odeia o pecado. E tá numa luta incessante pra que Deus exerce o domínio sobre a vida dele. Jesus Ele vem nos salvar e nos redimir do poder do pecado que existe em nós. Nos dominando como nossos senhores. Algumas verdades que você precisa saber. Daqui a pouco eu quero falar sobre a redenção. Mas enfim, antes algumas verdades. Não existe neutralidade. Pode repetir isso comigo? Não existe neutralidade. Na vida não existe meio termo. Não existe esse meio termo. Esse meio termo simplesmente não existe. Não existe neutralidade. Com isso eu lembro de uma sei lá uma char de alguma parada que eu vi na internet eu acho que é na internet faz algum tempo já de uma ilustração que tinha Deus de um lado do muro Satanás do outro lado do muro Satanás do outro lado do muro tomando uma caipirósca e escutando Michel Teló abanando ele lá e Deus do outro lado Satanás de boa lá curtindo Michel Teló curtindo de boa e Deus falando para o cara em cima do muro cara sai de cima do muro vem para cá vem para cá e aí a pergunta que fica é o que? Por que que Deus estava preocupado de Satanás não? porque o muro é do diabo porque não existe neutralidade na tua mente você pensa que existe neutralidade mas não existe não existe meio termo não existe céu e inferninho junto tipo eu vou para a eternidade e aí uma hora eu curto no céu outra hora eu curto no inferno uma hora eu curto no céu outra hora no inferno não ou você vai queimar para toda a eternidade e você vai viver no céu para toda a eternidade não existe esse meio termo não existe aquele lugar para as pessoas que acharam Jesus legal mas não obedeceram não existe neutralidade não existe café com leite lembra de café com leite? café com leite era brincadeira de todo o três cortas jogava lá café com leite e aí passava para a próxima não existe café com leite na vida não existe café com leite se você não serve a Deus você serve ao capeta olha para o teu irmão que está ao teu lado e fala isso para ele se você não serve a Deus você serve ao capeta ok outra verdade que você precisa entender presta atenção nem sempre a escravidão é conhecida por aqueles que são escravos essa é uma outra verdade fantástica nem sempre a escravidão é conhecida por aqueles que são escravos por exemplo eu já tive a experiência de conversar com algumas pessoas viciadas em crack e dizem não eu paro quando eu quiser já teve essa experiência? talvez seja você porque ele está iludido eu lembro de algumas reportagens que eu vi por exemplo não sei se vocês viram aquela reportagem que apareceu foi há algum tempo atrás acho que um fantástico sobre os carvoeiros os homens que trabalham em produzir carvão que trabalham em regime de escravidão e aí chegou os repórteres falando se eles queriam sair de lá e tal queriam ser libertos e sabe o que eles falaram? não porque eles não se achavam escravos da mesma forma os bolivianos de São Paulo já ouviram falar sobre isso? milhares de bolivianos trabalham lá em São Paulo produzindo roupa trabalhando em regime escravo e não se acham escravos porque muitas vezes muitas vezes a escravidão causa um tipo de ilusão de uma pessoa que se acha que está no controle no domínio daquilo que faz então nem sempre a escravidão é conhecida por aqueles que são escravos talvez por isso que nessa noite você está ouvindo e está falando ah, isso aqui é pra outro porque pra mim não eu paro quando eu quero faço o que eu quero e a verdade é que você é um escravo a única diferença é que Satanás ele te enganou te iludiu cantou uma conversa no teu ouvido e você não sabe o quanto é escravo e quando nós falamos sobre esse assunto de senhorio de Jesus ser senhor e tal todo esse lance a gente fala sobre redenção uma das implicações da morte de Jesus na cruz sabe qual é? que ele nos redimiu do poder do pecado que ele se tornou o nosso redentor sabe o que significa a palavra redimir? redimir significa libertar significa salvar tirar do domínio Jesus nos tirou do domínio do pecado por isso que ele mesmo fala que o que? que aquele que vive pecando é escravo do pecado porque se você aceitou Jesus a consequência imediata do que aconteceu é que você foi tirado do domínio do pecado ele não te domina mais agora através de Cristo e é o que a palavra fala nós temos autoridade para pisar serpentes e escorpiões isso não está falando uma referência sobre serpente pisar numa cascavel sei lá não tem a ver com isso mas tem a ver com Satanás pisar na cabeça de Satanás nós temos autoridade para isso nós temos autoridade para dizer não para o pecado agora a verdade é que todos nós algum dia ou talvez hoje mesmo éramos ou somos escravos de Satanás todos nós nascemos numa condição de escravidão porque o nosso pai Adão nossa mãe Eva nos gerou nesse regime de escravidão era a mesma coisa de que no regime nazista dentro dos campos de concentração um filho nascesse se ele nasceu num regime nazista dentro de um campo de concentração o que ele vai ser? vai ser liberto ah não tira o piado aqui porque não tem nada a ver com isso é com o pai aqui você sabe que não ele ia para a fornalha do mesmo jeito fornalha não para a câmara de gás ia do mesmo jeito por quê? porque nasceu num regime de escravidão todos nós nascemos num regime de escravidão todos nós precisamos do Cristo Redentor e exatamente isso que João Batista fala quando vê Jesus quando João Batista vê Jesus passando o que ele fala? eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo eis o Cordeiro Redentor de Deus que nos liberta do jugo da escravidão do pecado e que nos traz liberdade libertação se você nasceu em Cristo você é alguém que tem liberdade e essa liberdade não é eu acho engraçado porque a gente canta a gente canta algumas músicas e as pessoas entendem muito mal livre pra correr aí o cara corre nossa livre pra correr mas todo mundo é livre pra correr corre quem quer livre pra dançar pô cara tem um monte de gente se acabando de dançar essa hora não tá no esquento ainda mas enfim daqui a pouco vai ter um monte de gente dançando e todo mundo é livre pra dançar quando a gente canta e fala sobre liberdade a gente tá falando sobre essas atitudes mas a gente tá falando sobre a liberdade sobre o poder da escravidão nós fomos libertos do domínio de satanás nós fomos libertos do domínio do pecado eu e você podemos ser santos por isso que Jesus mesmo fala pra aqueles que nasceram de novo pros seus discípulos o sermão do monte sejam perfeitos como o perfeito é o Vão do Pai celestial porque agora em Cristo agora a partir do momento que nós passamos pelo processo de redenção de novo nascimento eu e você podemos ser perfeitos em Jesus amém o retrato de redenção no antigo testamento é o retrato do povo hebreu no Egito o povo hebreu foi pro Egito através de um homem chamado José e ele por causa da dificuldade financeira daqueles dias foi pro Egito gerou muitos filhos e toda a descendência dele nasceu no Egito debaixo do domínio de Faraó passado algum tempo José morreu e agora os filhos de José o povo de Deus o povo israelita o povo hebreu estava debaixo do jugo da escravidão de Faraó e de repente de uma hora pra outra Faraó começou a colocar jugo pesado sobre eles sabe o que eu quero dizer pra você velho talvez como aquele povo você se encante com as coisas do mundo você olha pro mundo e fala nossa como é feliz todo mundo ai que legal gente que demais fumar maconha ficar com os olhos vermelhinhos que louco aí depois eu posso falar de sou bandidão sou maconheiro mano coloco bonezinho aqui chego na escola sou maconheiro mano aí você é taxado com maconheiro as menininhas que aliás são burras pra caramba pagam o pau pro maconheiro aí fica tudo certo e você acha muito bonito tudo isso você menina acha bonito chegar lá no facebook postar os peitos e olha meus peitos aí todo mundo curte achando que tá te curtindo mas tá curtindo teus peitos e você nem sabe disso e você vai se metendo achando muito bonito tudo isso mas na verdade você tá sendo enganado e tá se colocando num jogo de escravidão pesado pesado satanás é um faraó terrível cruel a bíblia mesmo se refere a satanás como aquele que veio matar roubar e destruir agora não pense que o diabo só age através de droga de sexo de bebida satanás age também através do amor ao dinheiro porque jesus mesmo fala que ninguém pode servir a dois senhores ninguém pode servir a deus e ao dinheiro ao mesmo tempo sabe se a tua vida tem sido pautada em ganhar dinheiro se você vive preocupado em ganhar dinheiro sabe quem é o teu senhor? o próprio capeta o próprio porque dinheiro é um senhor ilusório dinheiro é um um x9 do capeta né? só pá disfarçado um agente disfarçado você não percebe um P2 né? disfarçado você não percebe então você ama se dedica e se entrega e ele te domina e ele é teu dono você vive pra ter dinheiro tudo é questão de dinheiro você acorda de manhã e fala Deus manda dinheiro hoje aí depois você dorme a noite e fala Deus obrigado pelo dinheiro que o senhor mandou hoje tudo é dinheiro sabe o que acontece? jesus fala não é possível servir a deus e ao dinheiro se nós nos colocamos debaixo do senhorio de jesus o nosso modo de vida é o modo da justiça aquilo que nos domina é a justiça aquilo que nos domina não é dinheiro aquilo que nos domina não é namorada aquilo que nos domina não é pai não é mãe não é professor não é pastor não é ninguém aquilo que nos domina é deus e por deus nos dominar nós somos escravos da justiça olhando pra tua vida você é um escravo da justiça você é alguém que se sente dominado por fazer aquilo que é justo se você não for essa pessoa saiba de uma coisa você não nasceu de novo você precisa se converter você precisa entregar a tua vida a jesus e aceitá-lo como senhor daí de fato na tua vida salvador pode pede pra deus quebrar teu coração e ele pode quebrar assim amém depois a gente vai orar depois a gente vai orar junto beleza? depois de acabar de pregar vem me procura a gente vai orar e conversar um pouco beleza? como é teu nome? prazer alemão vamos proceder então cara presta atenção o cerdão do mundo encanta você acha bonito você acha legal era como eu era alguns anos atrás eu achava legal demais eu lembro que eu me emocionava escutando racionais hoje eu sou ladrão artigo 157 fala meu velho eu sou ladrão mano encanta cara acha bonito aí você olha as meninas nos outdoors e fala nossa que corpo maravilhoso e você se torna escrava disso a tua vida não é liberta você não é livre porque o pecado encanta o pecado encanta mas da mesma forma que ele encanta sabe o que ele faz? ele se torna escravo e quando ele te torna escravo cara ele coloca um jugo pra você pesado e exige de você trabalho forçado assim como o faraó exigia do povo hebreu no Egito trabalho forçado eu lembro de alguns episódios da minha vida eu lembro por exemplo de um dia que eu fui numa balada lá no Vila Nova mas não é no Vila Nova é lá no Piraí enfim lá pra lá e eu lembro que eu fui era meia noite andando até lá fiquei na festa até umas nove da manhã voltei andando até cá muito louco com os pés todo doído mas eu tinha que fazer aquilo era mais forte do que eu me dominava e quanta gente não tem vivido isso cara trabalho forçado sabe o cara que rouba trabalho forçado rouba pra comprar droga trabalho forçado gente fazendo esforço maluco pra poder ir numa balada x, y menina escravizada trabalho forçado pelo seu namorado você se encantou no começo olhou pra ele e falou uh você tava lá na balada olhou pra ele né tipo hoje na balada tá ligado aquela música eu não sei muito bem aí você olhou pra ele e tal e ele tava bonitinho né do jeito que mulher gosta assim bombadinho e tal camisetinho aqui os musculinhos aparecendo né calça apertadinha pá e aí você olhou se encantou e falou nossa esse é o homem da minha vida mano é de Deus eu sei que é de Deus aí você vai se apaixona se entrega a ele ele se torna teu senhor e daqui a alguns dias você vem chorando pra tua mãe que apanhou dele aí tua mãe fala termina com ele ah não consigo eu amo tanto ele sabe você não ama ele ele só é o teu senhor você é uma escrava uma escrava Jesus nos convidou Jesus nos convida a viver a liberdade da escravidão do pecado e é verdade isso o satanás ele nos encanta no começo mas depois vai cobrando de nós trabalho forçado sabe quanta gente se esforça tanto pra mentir tanto cara sabe mente inventa faz isso aquilo outro porque satanás pediu isso a você e você é dominado por ele oi oi se fazer de pão pra levar linguiça essa é boa isso eu vou guardar na memória mas com certeza a gente precisa falar a verdade e é essa verdade que nos liberta a verdade de que de que nós somos escravos e precisamos de libertação precisamos de redenção então satanás vai exigindo esse trabalho forçado cartão de crédito estourado cartão da renner da marisa cartão hipercard master visa tudo estourado sabe por que porque satanás exige de você trabalho forçado ele te coloca no cabreço cara e você obedece ele a bonitinho você nem percebe o quanto se esforça pra isso eu vou dizer uma coisa pra vocês antes de conhecer a Cris teve algumas coisas bem emblemáticas eu lembro por exemplo uma vez de roubar uma grana fazer lá uma fita roubei 800 contos pra poder fazer uma enfim festa no final de semana cara trabalho forçado foi um esforço terrível pra roubar aquele dinheiro roubei e gastei tudo aquilo e eu olho pra alguns ladrão e eu fico de cara ladrão eu fico de cara porque cara eles se esforçam mais planejando roubo do que trabalhando na verdade eu fico de cara cara fica um mês planejando roubar uma lotérica vai lá e rouba mil reais você trabalha na Whirlpool faz serão que você recebe isso cara pra que precisa roubar mas sabe por que precisa roubar porque é escravo porque é escravo porque é porque satanás domina ele e ele nem percebe que domina e é muito interessante isso porque nós mesmos muitas vezes achamos ah satanás domina o endemoniado aí todo mundo tem medo de endemoniado né eu ouço isso direto ai nem quero ver endemoniado porque ai né cara endemoniado só é um pecado externalizado quer dizer só é um pecado não só é um demônio externalizado mas na verdade todo aquele que não serve a Deus serve a quem quem capeta quem é teu dono capeta a única diferença é que ele não se manifesta na tua vida você não fala grosso ou fala não sei mas a única diferença agora a possessão e o domínio ele exerce sobre você tanto quanto o outro que está se tribuchando lá e torcendo a língua e falando um monte de beceira tanto quanto porque só existem dois senhores e a verdade é que esse domínio de satanás ele vai se tornando cada dia mais cruel cara eu tenho acompanhado já faz algum tempo várias pessoas que cara satanás tem sido cruel com elas pessoas perdendo família por causa de drogas eu conheço um cara que enfim já faz algum tempo e ele é viciado em álcool cara um cara novo tem 40 e poucos anos tem 3 filhos esposa esposa ama ele quer ele em casa mas satanás é tão cruel cara que o álcool roubou tudo isso dele roubou a dignidade trouxe a vergonha trouxe o medo o desespero e está aí dormindo na rua vagueando por aí sabe por quê? porque satanás é cruel talvez você seja novo de vida você não tenha tido ainda experiências amargas com o mundo e eu quero dizer pra você cara nem experimente ter porque quando você tiver talvez seja tarde talvez você já esteja algemado até o pescoço não se iluda não se engana não se encante não se encante com sexo fácil não se encante com isso porque é justamente isso que vai te impedir talvez algum dia ter uma esposa alguém que você ama que te respeita porque você vai entrar nesse jogo de escravidão e nem vai perceber e quanta gente tem sido encaminhado dessa forma cara sabe tem se iludido achando que está no domínio sai aqui da onda vai pro boteco não tem nenhum problema não é pecado ir no boteco mas você vai lá no boteco começa a jogar uma sinuca uma semana uma cerveja na outra é um beque aí na outra é uma mina depois é um pó e aí depois é o pó em cima da mina e a mina em cima do pó e daqui a pouco você está ferrado cara escravizado a escravidão do pecado ela sempre começa com uma aparente ilusão de que é bom fazer aquilo que você está fazendo aliás porque satanás ele não é tão burro de vir como ele é de fato não de aspecto físico mas de aspecto enfim cruel maldoso que quer nos passar pra trás então cara o pecado a escravidão do pecado é cruel mãe chorando por filhos filhos choram por mães jovem morrendo por uso de drogas esses dias mesmo em Joinville morreu lá na Sol lá uma menina de 17 anos por uso de bala e talvez você lá espertão não vou lá pra balada tomar uma bala tomar um doce ficar muito feliz lá na balada pra poder catar geral você se acha muito espertão é verdade cara você está ligado escravizado por satanás que você precisa de libertação meninas sendo violentadas estupradas pelo pecado pelo domínio que o outro deu a satanás homens violentando pais batendo em filhos homens gastando salário em álcool quanto isso é comum pecado ele é cruel a escravidão de satanás é cruel talvez aparentemente superficialmente esteja tudo certo mas não se iluda satanás veio pra roubar matar e destruir e ele veio justamente pra matar e roubar e destruir aquilo que Deus quer fazer na tua vida e esse que tem tentado até querem servir a Deus mas na vida prática não serve e por não servirem as coisas de Deus não fluem Deus não fala louvor não fala a bíblia você não entende a oração não passa da parede as coisas não acontecem mas sabe por que não acontecem? porque você tem servido a dois senhores Deus escuta os discípulos dele Deus atende a oração daqueles que são quebrantados diante dele se você tem servido a dois senhores tenha certeza Deus não é o teu senhor não adianta orar e pedir não adianta enquanto você não abandonar o julgo da escravidão do pecado enquanto você não abandonar o domínio de satanás Deus não vai ser o senhor da tua vida você precisa de libertação e foi dessa forma que o povo hebreu foi libertado olha lá em Hebreus capítulo 3 versículo 7 pra gente ver como o povo hebreu foi liberto êxodo 3 7 êxodo 3 7 beleza presta atenção e disse o senhor tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido seu clamor por causa de seus exatores porque conhecia suas dores portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra larga e a uma terra que manda leite e mel é o lugar do cananeu do eteu da morreu do perizeu do eveu do jebuzeu nossa presta atenção a liberdade em Cristo ela começa através de um clamor e talvez na tua mentalidade religiosa você acha que clamor é gritar falar alto ah Deus estou aqui não clamor não tem nada a ver com isso clamor tem a ver com uma oração feita de forma muito sincera diante de Deus clamando a ele pedindo a ele que ele te traga a liberdade se nessa noite você clamar a Deus pedir a ele quebrantar teu coração aquilo que aconteceu com os hebreus lá no Egito é o que vai acontecer na tua vida Deus irá descer e virá nos livrar do julgo da escravidão virá nos livrar do Senhor cruel maldoso que é Satanás através dos seus agentes pecaminosos Deus irá te libertar e te dar uma nova vida uma vida realmente abundante uma vida realmente feliz agora uma coisa que é interessante é que Moisés para o povo hebreu é representação é uma prefiguração daquilo que Cristo foi para nós Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo Deus libertou o povo hebreu do Egito através de Moisés e Deus pode libertar a minha vida e a tua vida da escravidão do pecado através de Jesus o Salvador o Senhor e Cristo agora tenha certeza como o faraó se você clamar sinceramente a Deus para que ele te liberte sabe o que o faraó fez com o povo hebreu? endureceu mais ainda o trabalho falou agora vocês estão ferrados isso me faz lembrar de quando eu me converti eu me converti entreguei minha vida a Jesus e tal vou pra frente agora vou quebrar tudo esqueço o mundo senti idade e pá e tudo mais depois de três meses liga uma menina pra mim e aí Lipão tudo bem? tudo bem eu tô grávida e é o teu filho ou todo o meu sonho toda aquela corda que eu dei no clamor a Deus de repente ferrou cara ferrou pela misericórdia de Deus eu não tive filho com ela graças a Deus mas a verdade é que quando você tentar o diabo vai te atentar demais sabe se hoje a noite você entregar a tua vida a Jesus sem a certeza essa semana vai ser uma semana muito difícil pra você muito difícil porque ele vai tentar usar tudo que ele pode pra te prender é o teu namorado é a tua namorada é a tua mãe é o teu pai é o teu trabalho é a tua escola é os teus amigos é a droga é a bebida é a balada é a outra mina que você nunca viu e de repente você vê e te liga e te faz uma liga fala depois a gente conversa beleza galera volte aqui depois a gente conversa presta atenção aqui galera seguinte se nós não clamarmos a Deus se nós não nos colocarmos diante de Deus e pedimos a Ele que nos liberte cara a verdade é que nós vamos continuar sendo escravos a libertação a libertação começa com clamor e ela termina com milagre sabe qual é o milagre Moisés abrindo o mar vermelho o povo foi deixado e embora hoje talvez Deus libere uma palavra de libertação pra vocês se Ele liberar cara você foi liberto mas pela fé você vai ter que marchar a frente de um mar que não tem como ultrapassar mas pela fé esse mar vai se abrir e você vai ultrapassar em seco esse mar e todos aqueles que te prendiam todos aqueles seus capatazes aqueles homens que tentavam te prender te oprimir eles irão ser destruídos no mar vermelho Hebreus fala que o mar vermelho faz referência ao batismo é no batismo que nós vencemos Satanás porque é no batismo que nós somos colocados em Cristo e é nele que nós nos tornamos participantes da vitória de Cristo na cruz sobre Satanás sabe não é possível servir a dois senhores não existe neutralidade você precisa fazer uma opção você precisa fazer uma escolha e Jesus é uma das escolhas Satanás é outra escolha você escolhe quem você quer servir Deus não vai te oprimir muito menos eu Deus não vai te colocar um peso e falar você tem que fazer isso porque se não fizer eu vou jogar um raio na tua cabeça isso se chama livre arbítrio a partir presta atenção a partir do momento que Jesus morreu na cruz o livre arbítrio foi nos devolvido nós podemos escolher servir a Deus ou servir a Satanás até então não era possível até então nosso livre arbítrio tinha sido roubado nós éramos somente escravos de Satanás e ele exercer domínio sobre nós mas através de Cristo eu e você podemos ser redimidos do domínio de Satanás e podemos ser libertos para viver a escravidão da justiça e é exatamente isso que Paulo fala em Cristo através de Cristo nós nos tornamos agora escravos da justiça de Deus se antes nós entregávamos nosso corpo para a escravidão do pecado hoje nós entregamos para a escravidão da justiça para a escravidão da justiça eu vou dizer para você eu sou um escravo de Deus cara Deus é meu dono eu sou escravo da justiça eu quero fazer aquilo que é certo todo dia eu quero servir a Deus todo dia minha vida é para Deus cara não quero nada para mim não estou nem aí para minha vida eu quero servir a Deus quem é o teu senhor quem é o teu dono quem é o teu dono não se iluda e quer um conselho meu não saia daqui com a dúvida na cabeça porque a dúvida é em cima do muro se você chegou à conclusão de que de fato você precisa escolher Jesus como teu senhor você precisa tomar uma atitude clamar a Deus e pedir a ele que ele te liberte porque Satanás é um senhor cruel ele vai te levar à morte final e essa morte final tem a ver com uma vida vazia insignificante com uma eternidade vazia insignificante e o livre-arbítrio foi me devolvido e foi te devolvido não é possível servir a dois senhores não tem como servir a Deus e servir ao mundo ao diabo ao pecado ao mesmo tempo se nessa noite você tem se reconhecido essa pessoa escrava do pecado e você tem sido dominado por ele ele tem sido seu dono seja verdadeiro consigo mesmo seja honesto consigo mesmo você precisa disso conhecereis a verdade e a verdade vos libertará você precisa conhecer a verdade sobre você mesmo se nessa noite você quer aceitar que Jesus seja teu senhor Jesus bom humilde manso amoroso longânimo você quer que esse seja teu senhor você precisa levantar um clamor dentro de Deus e declarar tua boca e teu desejo e é lógico que depois a tua prática vai ter que acompanhar isso se nessa noite você quer entregar tua vida a Jesus e aceitá-lo como senhor da tua vida e por consequência ter a salvação eu quero te convidar a repetir essa oração que eu vou fazer aí no teu lugar convidar todos a baixarem a cabeça fecharem seus olhos se você quer entregar a tua vida a Jesus e aceitá-lo como senhor repete essas palavras que eu vou fazer no teu lugar se você crer dessa forma senhor nessa noite eu reconheço que sou escravo de satanás através do meu pecado mas nessa noite eu quero pedir a ti me liberta me liberta desse senhor cruel tirano e quer destruir a minha vida eu quero ser servo teu hoje faz um milagre em mim abra o mar vermelho derrube faraó derrube satanás pra que eu possa viver a tua vida viver a vida plena que eu creio que o senhor tem pra mim por isso nessa noite eu quero entregar minha vida a ti e reconhecer ao senhor como o único suficiente salvador e senhor da minha vida eu oro dessa forma no nome de jesus amém de cabeça abaixo olhos fechados você fez a sua oração eu queria orar por você colocar a tua vida diante de deus se você fez a sua oração eu quero te convidar a levantar uma das suas mãos do seu lugar pra que eu pudesse orar por você amém essa galera que levantou a mão queria convidar vocês saírem do lugar de vocês vem até aqui a frente não precisa ter vergonha não estão em casa quero orar por vocês e algumas pessoas vão vão se propor ajudar vocês a vencerem essa escravidão a vencerem essa parada a vencerem Eu queria convidar os aposentadores da onda para vir aí e darem uma mão. Colando do teu lado, tem algumas pessoas que estão propondo ajudar você na caminhada e através da experiência que eles têm tido com Cristo, poder apoiar vocês na escolha que vocês estão tomando. Vamos ficar em pé, descendo as tuas mãos. Todo mundo que vem aqui à frente está acompanhado, cara? Todo mundo está? Se não tem alguém que está desacompanhado, levanta a mão aí. Tem uma menina aqui. Beleza. Descendo as tuas mãos, vamos lá. Senhor, eu quero colocar a gente do Senhor, ao Pai e à vida de cada um deles, Senhor. O Senhor conhece a história deles. O Senhor conhece a honestidade, a sinceridade, ao Pai, com que eles estão tomando essa decisão hoje na vida deles. Eu quero pedir a ti, ao Pai, como o Senhor fez na minha vida e como o Senhor tem feito na vida de tantos, se eu posso fazer na vida deles a mesma coisa, Senhor. Que nessa noite aconteça uma libertação sobrenatural sobre eles, ao Pai. Que a partir de hoje, ao Pai, eles se tornem escravos da justiça, ao Pai, e não mais escravos do pecado, Senhor. Quebra, Senhor, nesse momento, Senhor, todas as algemas, todas as cadeias. Senhor, tira sobre eles, ao Pai, toda a ordem lançada de Satanás sobre eles. E que hoje, ao Pai, eles possam experimentar essa liberdade que vem do Senhor, ao Pai, que vem do céu, Senhor. Que no nome de Jesus, ao Pai, todas as palavras de promessas, de bênçãos, ao Pai, que o Senhor tem para a vida deles, ao Pai, possam se concretizar e eles possam vivenciar isso. Que no nome de Jesus, ao Pai, hoje possa começar, Senhor, uma jornada, Senhor, feliz. Uma jornada, ao Pai, satisfeita, Senhor, uma jornada, Senhor, junto a ti, Senhor. Abençoa a vida deles, Senhor, abençoa a decisão deles. Que, de fato, Senhor, essa decisão possa ser transformada em decisão prática, diária, Senhor. No dia a dia deles, eles possam se submeter ao Tua Senhoria, Senhor. Recebam-nos, ao Pai, diante do Senhor, ao Pai, e nós, Senhor, como o povo Teu, como família Tua, também os recebemos, ao Pai, na nossa família, Senhor, na nossa casa. E que eles, ao Pai, sejam bem cuidados, bem direcionados, ao Pai, através das nossas vidas, Senhor. Nós oramos e colocamos e confiamos na vida deles, diante do Senhor, ao Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Continuem aqui rapidinho, galera. Rapidão, continuem aqui. Galera de lá, pode sentar, se continuem aqui. Lembra que eu falei que o Senhorio de Jesus, ele acontece na prática? O que eu quis dizer com isso, cara? A atitude que vocês fizeram hoje, tomaram hoje, é o começo. É só um start. Mas essa atitude precisa ser transformada em prática. E a prática, Jesus ensina, em Marcos capítulo 16, versículo 16, é o seguinte. Quem crer, quem tiver fé, e for batizado, será salvo. O batismo é a travessia do mar vermelho, é a vitória sobre Satanás. E vocês precisam ser batizados. As pessoas que estão do lado de vocês aí vão dar um suporte, vão dar um apoio pra vocês. Enfim, talvez você tenha algumas dúvidas, algumas coisas que você precisa saber. Converse com essas pessoas, se não for suficiente. Enfim, converse comigo, converse com alguém. Cara, mas não deixe. Isso que Deus falou com vocês nessa noite, se perder. Deus tem uma vida, e uma vida é abundante pra vocês. Não se contente com a escravidão do Egito. Deus tem uma canã pra cada um de vocês. Amém. Quando é o batismo? Domingo que vem. Sem ser amanhã, domingo que vem tem batismo. Vocês são convidados a se batizarem, duas horas da tarde, no Centro Educacional Siloé, na frente da Sociésia, que é ali na Marquês de Olinda. Vocês são convidados a se batizarem, testificarem a decisão que vocês tomaram hoje. Amém. Deus abençoe a vida de vocês, pode voltar pro lugar. Glória a Deus por vocês. Glória a Deus.